Em Foco Comigo Hoje, um homem que faz muita gente sorrir. Hoje eu converso com o dentista e vereador Dr. Hélio Ajeca. Hélio Ajeca nasceu no dia 25 de maio de 1970 em Junqueirópolis. É filho de Yutaka Ajeca e Eiko Nakata Ajeca. Tem dois irmãos, o Elísio e o Elvio. Trabalha como cirurgião dentista e possui nível superior em odontologia pela Unimar. Primeiro, seja bem-vindo ao Enfoco. É um prazer tê-lo aqui conosco. E eu já quero que você comece me falando, porque todo mundo começa com E na sua família. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite de estar aqui. É uma honra, é uma alegria de poder participar do teu programa. Falar um pouquinho de mim, puxa vida, hein? É o programa com seriedade, eu tenho que falar coisas sérias. Fique à vontade. Mas o primeiro, antes da gente entrar em outras partes da sua vida, eu quero saber por que todo mundo tem o nome com E na sua casa. Eu acho que era por questão de economia, eu penso, entendeu? Porque meu pai queria fazer o registro, alguma coisa assim. Vai, faz alguma coisa. Não tem, põe o E. Mas deixa eu só explicar o porquê do E. Mas enfim, assim, o japonês, ele tinha uma tradição na igreja católica fazer um registro que não era verdadeiro. Então, tanto é que você vai ver muitos japoneses, João é o mais comum, mas não tem nome João. E o meu pai era Eduardo, mas não existia o nome registrado no civil, no cartório, como o Eduardo. Meu pai, então, era Yutaka. Mas enfim, meu pai era Eduardo, minha mãe Eiko. Aí tiveram, acho que, a brilhante ideia de continuar o E. Eu não sei até hoje porquê, mas enfim, aí não vou nem saber mais, né? Todo mundo com E na em casa, né? A mãe, o pai e os irmãos. E aí, somos em dois irmãos, nós somos em três filhos, né? Um vivo e dois que trabalham, entendeu? Você é o mais velho ou o mais novo? Eu sou o vivo. Hã? Você é o mais velho ou o mais novo? Não, sou o mais novo, sempre o mais novo, né? Você é o caçula? Caçula. Dizem que sempre os caçulas têm uma tendência sempre a ser mais caprichado da família. E fui eu, eu, entendeu? Na beleza, na alegria, etc. Essa modéstia de família também? Também. O que eu mais admiro em mim é a minha humildade, entendeu? Super, né? Além da beleza e a altura também. Ué, quem conviver com você aqui na Câmara no dia a dia sabe que você é bem brincalhão. Você sempre foi brincalhão assim? Não, não, não. Aqui na Câmara mandaram eu fazer cara de sério, entendeu? Então aqui eu faço cara de sério. Mas, ah, eu sou assim, eu gosto de ser. Eu acho que na verdade é uma, é a minha personalidade é isso, de dar alegria. Então, eu sou assim porque eu tenho bons amigos ao redor de mim. Então, essa é uma forma que a gente vive. Então, é uma alegria de estar próximo. Então, mas é da personalidade da gente, de só ver as coisas boas. Então, assim, no seu dia a dia você também é bastante brincalhão. Com os filhos é também ou é mais bravo com os filhos? Diz a minha esposa, diz a minha esposa, que eu tenho dois filhos, um de 15 e um de 9. E o Andrezinho é o nosso filho especial que nós temos. Eu tenho orgulho de ter o Eric como um filho inteligentíssimo. Deus me abençoou, nos abençoou, aliás, dando um filho maravilhoso, que eu me orgulho pela inteligência dele. E eu tenho um filho, o André, que nos orgulha muito de ser alegre, bacunceiro. E diz a minha esposa, ele é seu filho. Puxou você, né? Puxou você. Puxou o pai. Esse é seu filho, entendeu? Mas é bem por aí mesmo. Então, assim, é de família. Ah, isso é legal. Não, 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 não. Eu falo que é uma alegria de ter o André. Porque, apesar de tudo que a gente passou com a vida dele, que é uma outra história. Mas você vai me contar essa história dele no segundo bloco, tá bom? Guarda um pouquinho aí para falar dos filhos no segundo bloco. Você nasceu em Junqueirópolis. Cidadão, hein? Como que você veio parar em Marília e com quantos anos? Puxa vida. Talvez expulso de lá, qualquer coisa. Não, mentira, mentira. Na realidade, assim, o meu pai, ele trabalhou no banco, né? Então, ele vivia... Quem é antigo vai saber que existia o Banco Econômico da Bahia. Olha que coisa, que história. Mas meu pai, ele viajava muito. Bom, foi convidado para gerenciar um banco em Assis. Fomos para lá, nós mudamos para lá. E depois, ele recebeu os outros convites para vir para outras várias cidades. E aí, nós achamos que Marília seria um ponto central, porque nós tínhamos alguns parentes aqui na cidade. Então, achávamos que Marília seria um ponto que nós iríamos fixar para ele poder fazer essas viagens e fazer esses lugares onde ele seria transferido. E acabamos nos fixando aqui na Cidade Maravilhosa, que é a cidade que eu amo demais. Quantos anos você tinha quando você veio para cá? Estavam com nove. De oito para nove, que seria a segunda série, né? Então, de oito para nove anos. Então, parte da sua infância foi em Junqueirópolis e parte aqui em Marília, né? Eu vou dizer que eu não me lembro tanto muito a história de Junqueirópolis, porque a infância eu fui até os sete anos. Na qual, depois da primeira série, nós já fomos para Assis. Então, algumas referências. Mas eu vou dizer que a maior parte da minha infância eu vou lembrar daqui. Tomás Antônio Gonzaga, que é onde eu frequentei. Então, ia ali de bicicleta. Bicudo, Monsenhor Bicudo, que também estudei lá. Então, da minha infância até a minha juventude, até hoje, né? Onde a Jerópolis é longe de Marília? Ah, dá quase 200 quilômetros, talvez. É sentido panorama, perto de Dracena. Você chegou a voltar lá depois de adulto, né? Já, já. A família do pai e da mãe é de lá ou não? Eu tenho duas tias lá, de perdão. Tinha duas tias, infelizmente uma veio a óbito agora com a Covid. Infelizmente, inclusive, ela acabou falecendo aqui em Marília, porque... É questão de hospital e trouxeram para cá. Mas um outro tio, irmão, parte do meu pai também, já se foi, infelizmente. Então, hoje, eu tenho uma tia lá e tenho um primo também dentista na cidade de Dracena. Mas eu já voltei para lá, adoro aquela cidadezinha. O pessoal é muito... É cidade interior, né? É cidade bem, 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 assim, receptiva. E o fato da gente fazer parte do Nikkei, eu faço parte da diretoria da Liga da Alta Paulista. Então, daqui de Marília até Panorama, são 12 clubes Nikkeis na qual a gente tem esse relacionamento, tem o contato. Então, às vezes, esporadicamente, vai para a Prenação para Basso, vai para Tupã, então... E Junqueirópolis faz parte disso aqui, então... Agora, me conta, como foi o Ajeca Criança? Uma criança sapeca? Não, sempre correta, séria, nunca baguncei, sempre sentei na primeira carteira. É para a gente acreditar, né? Não, não é para a gente acreditar. Eu já comi papel, você acredita que... Como assim? Um dia eu estava colando e aí o professor me viu. Aí eu cadeia e falei assim, mas quem você está com a cola? Eu falei, não estou, deixa eu ver, filho. Não estou mais. Você engoliu? Olha, eu te juro que eu sabia esse filme. Mas olha, já fui... Esse aqui tem que entregar os podres, mas na época de Tomás Antônio Gonzaga, dono de Estrutura Metálica Brasil, entendeu? Esses caras assim, fizemos menudo, você acredita? Fazer parte de grupo de menudo, olha a coisa da vida. Você imitou os menudos, é isso? Nós tínhamos um grupo, chamava Brasileiros Menudos. Você era qual deles? Não era nada, eu era empresário, né? Eu vou contar o quê? Que eu fazia, que eu dançava? Claro! Olha eu! Ó, só não me faz fazer você dançar aqui, tá bom? Mas olha, nós... E nós tivemos um concurso na cidade, que eu não vou lembrar o nome do Radialista, mas a rádio era na... Tinha um barracão ali na São Miguel. Então, tínhamos uma rádio lá e fomos disputar com vários outros grupos, que só tinha mulher, né? Só nós éramos homens nesse grupo aqui. E ganhamos, ganhamos o concurso. E o concurso era assim, você ganhava e depois ia apresentar no Mac. Você se apresentou no Mac? Você acredita nisso? Não acredito. Você tem vídeo disso? Guardado? Não, já acabou, já queimou, não tem história. Naquela época era videotape, né, Gui? Não tem, entendeu? Já passou... Pera que não tinha celular naquela época, né? É mesmo, hein? Não, graças a Deus. Mas já... Muito bom isso. Isso é muita coisa, entendeu? Quantos anos você tinha quando você fez parte dos meninos? Ah, não, faz tempo, faz tempo. Vixe, nem lembro mais isso aqui. Esse aqui era moleque, entendeu? É que a gente não tinha muita responsabilidade pra fazer essas coisas. Ah, mas se divertiu. Isso que importa. Agora, Elia, por que você decidiu ser dentista? Ah, pergunta difícil, né? Até hoje eu fico pensando também, por que você quis ser dentista? Eu poderia ser jornalista, porque jornalista, entendeu? Ia ser legal, ganhar dinheiro. Acho que não, é melhor ser dentista. Entendeu? Mais tranquilo. Fica na odontologia. Eu pensei em ser tudo. Na realidade, assim, eu tenho... Você poderia ser cantor e dançarino. Olha, já pensou? Ah, se o mundo inteiro me pudesse, tenho muito pra cantar, essas coisas. Olha aqueles caras que cantam com as duas, assim... Num rosto fundo, bem pra lá do fim do mundo... Tá explicado por que ele participava dos Menudos. Foi com medo de arranque, eu segui pela primeira vez... Esses caras, né? Mas eu fui convidado pelo Raul Gil, entendeu? Pra ir cantar também. Mentira, mentira. Foi nada, foi nada. Mas é... Ele foi com o grupo lá dos Menudos apresentando o Raul Gil. Mas eu vou ser sincero, que tem uma história de um grande amigo meu, a Dilso Hideki Ueno. Eu vou dizer que esse foi um grande amigo que, infelizmente, Deus levou por um câncer que teve. E eu vou falar que eu me espelhei muito na vida dele, porque nós andávamos muito juntos na época da Igreja Metodista Livre. Fizemos muito acampamento juntos. Então, abre parênteses, acampamento nosso, nunca nós tivemos recurso nenhum. Então, a gente levava bambu, cortava bambu, levava lona, montava barraca. Então, nós sempre fomos no improviso e coisa simples entre a gente. Então, um momento gostoso de vida, que hoje eu falo que, infelizmente, os nossos filhos acabam não tendo essa oportunidade. Mas, é... E lá nós fazíamos essas várias atividades e ele sempre junto, sempre foi mais velho que eu, né? Acredito que, talvez, uns 7, 8 anos mais velho que eu. Mas, então, me espelhava muito na vida dele. E ele era dentista, fez odontologia em Bauru e me espelhei muito na vida dele. Então, eu vou dizer que ele, para mim, foi um precursor ou foi uma pessoa que me fez inspirar na odontologia. E vou dizer que eu sou feliz de ser dentista. Faz muita gente sorrir, como eu disse no começo. E outra coisa, o que eu mais admiro é porque todas as mulheres, penso eu que você me ache lindo. Porque, assim, todas as mulheres que vão no consultório... Sorri! Não, fica de boca aberta comigo, porque na hora que olham para mim, já, entendeu? Ah, a gente fica de boca aberta. Por que será que elas ficam de boca aberta, né? E o que mais me preocupa é que os homens também me acham linda. Porque os homens também ficam de boca aberta, entendeu? Então, mas é onde a gente... Eu vou falar que eu tenho grandes amigos dentro do consultório. Eu vou falar que eu devo muito também estar hoje aqui na Câmara também como vereador. Então, já que você entrou nisso, antes da gente ir para o intervalo, eu quero que você me conte quando surgiu essa vontade de ser vereador e por que ser vereador. Então, eu vou dizer que esse sonho já tenho desde a adolescência, porque a gente sempre liderou alguns trabalhos dentro das igrejas e trabalhos que a gente sempre fez de liderança em grupos. E tínhamos alguns... Inclusive, vou citar aqui seu posto, o vereador Teruaco Chical, que foi uma pessoa que, na ocasião, a gente sempre... Eu via ele trabalhando aqui na Câmara com o vereador e sempre a gente pediu apoio dele pelos trabalhos que a gente fazia e via o trabalho que era feito. Então, aquilo me despertou pelo fato de você pensar que o momento de você estar com o vereador pudesse também colaborar com a nossa cidade. Então, o fato de a gente sempre fazer algum trabalho social, já da igreja, me despertou nessa possibilidade de estar junto com o vereador. Então, já vem daí um pouquinho, aí a gente tem um pouquinho de aquela história, não vai que você serve para isso, vai que vai ser bom, e aí foi todo esse estímulo de estar aqui... Eu queria ver o seguinte, na realidade, é uma honra estar aqui junto com você e poder participar... E aí foi esse momento, gente. Eu vejo uma boa oportunidade hoje de estar aqui. Me sinto feliz de poder estar conseguindo colaborar com os vários projetos sociais que a gente sempre esteve. Inclusive, eu tive até um momento com o meu irmão, um desentendimento, que eu falei, para que você vai querer ser vereador se você pode fazer o trabalho que vocês fazem, continuar a dar continuidade, sem você estar lá. Para que entrar na política? Eu falei assim, eu vejo a política como uma forma de a gente ter uma abertura, de você conseguir dar voz àqueles que não podem estar lá. Assim como as associações que a gente faz parte dessas várias associações que lidam com deficiência, a gente vê o quanto é gostoso de você estar aqui e colaborar, e você ser uma voz, um porta-voz dessas pessoas. Então, é uma oportunidade estar aqui. Que bom. E está feliz, né? Eu vou para um intervalinho, e na volta a gente continua batendo um papo com o doutor Hélio Ajeca. Você vai comigo. Eu vou com os intervalos? Você vai comigo. Você e todos os seus talentos. Então, espera aí. Canta, dança e imita. A gente volta já já. Canta, dança e imita. De volta em Foco aqui na TV Câmara, hoje conversando com o vereador doutor Hélio Ajeca. O doutor Hélio é casado com a Sueli e tem dois filhos, o Eric, de 15 anos, e o André, de 9, né? 9. De 9 aninhos. Agora, doutor Hélio Ajeca, quanto tempo de casado? Puxa vida! Nossa, agora você quase me aperta, né? Ah, em primeiro lugar, a Ajeca não é baiano, tá? Porque todo mundo pergunta, o que é Ajeca? Ajeca, entendeu? Então, para saber que não é baiana. Mas eu estou com 22, 23. 23 anos de casado. 22! A esposa está assistindo em casa, não vale depois ficar brava, porque ele não lembrou a data do casamento. 23. Não, nós estamos em 2021, é 22. 22 anos de casado. Quantos foram de namoro? Tem que contar essas coisas. Claro, agora nós vamos conhecer a sua família, a sua vida amorosa. Meu Deus do Deus. Na verdade, assim, ó, tivemos quase 10 anos de namoro. 10 anos de namoro? Não, aí o pai dela veio um dia no sítio, tal, tal, aí ele falou assim, preciso conversar. Falei, vixi. Aí ele botou a arma em cima e falou, e aí? Eu falei, estou casando amanhã. Aí casou. Aí casou. Com quantos anos você começou a namorar? Ah, pergunta difícil, né, para lembrar. Puxa vida, quantos eu tinha? 19, 20, qualquer coisa assim, eu acho. É, 19, 20, qualquer coisa desse tipo. Mas você demorou 10 anos mesmo para depois casar? Então você não casou cedo, você casou com depois dos 30. Não, não, é, demorou para casar, entendeu? Ficou lá enrolando, porque até então estava fácil, né? Eu não via gasto, né? E onde você conheceu a sua esposa? Ah, por causa da igreja. Meu, meio que a gente vivia na igreja. Você sempre foi evangélico? Não, 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 não. Fui católico, até o padre me expulsar, porque eu queria fazer aquelas coisas na igreja, a igreja não permitiu. O padre me tocou, meu. Mentira, é brincadeira. As pessoas acreditam. Mas eu fui católico. Ela era da igreja católica quando você conheceu? Não, 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 nós conhecemos na igreja Metodista Livre. Na Metodista. Na Metodista Livre, entendeu? Aí nós conhecemos lá, coisa de moleque. Então por isso que eu falo que a gente já tinha um relacionamento dessa época de adolescente lá. E conhecemos lá. E aí eu não sei. E ela não resistiu aos seus encantos? Não, não, não. Viu um cara lindo, maravilhoso, alto, forte, entendeu? E falou, é esse que eu quero. É esse. É esse. Sai, mulherada, que ele é todo meu. Ah, já foi. Entendeu? Tu pensou até hoje o que ela achou em mim, né? O cara é baixinho, o cara é japonês. E ela é bonita, hein? Ela é bonita, não é verdade. Eu a vi na festa, na coordenização da Câmara, e ela é muito bonita. Isso eu tenho que confessar, que realmente ela é bonita. Aliás, até hoje eu fico pensando que ela é bem em mim. Mas acho que deve ser um cara legal, talvez, né? Agora, Hélio, a gente estava falando no primeiro bloco, você falou um pouquinho, né, do André. O André. O André, ele é especial. É, o André, ele tem síndrome de Down. Nós fomos descobrir que o André tinha síndrome quando ele tinha três anos de idade. Três anos. É, porque na realidade, o André, quando nós fizemos os exames, todos os exames que a gente faz normalmente, exames de pezinho, exames de ultrassom, nada, nós detectamos nada, é da síndrome. E quando o André nasceu, ele nasceu com o ânus imperfurado. O bumbum dele era fechado. Então, de cara, pediatra falou assim, olha, vamos ter que operar ele, né, porque ele está, tudo bem, aí vamos fazer a cirurgia, botar colostomia, entendeu? Então, ficou com a bolsinha. E aí nós ficamos cuidando dele, nesse fato aqui. Ah, ele teve uma, nasceu com um coração, com um espaço entre o átrio, né? Fugiu o termo. É, então, ficamos verificando o coração dele. Enfim, passamos por vários períodos de cirurgia, tal, tal. Por causa do coração? Por causa, não, do ânus. O coração, até hoje, a gente só faz acompanhamento dele. Teve que fazer mais cirurgias depois disso. Porque ele foi fechando. Então, foi, por isso que assim, o foco do André, a gente sempre se preocupou com essa parte cirúrgica, né? Até que depois tem que fazer o religamento também, né, do intestino. E depois fazer a cirurgia de correção do ânus também dele. Então, tudo isso a gente criou um foco nisso. Bom, enfim, cara de japonês. E vou falar que o estereótipo também da síndrome também tem alguma coisa, meio cara em meio de oriental. Então, tudo isso criou uma dúvida. Até os próprios amigos perguntavam, o André tem alguma coisa? Eu falei, não, o André é cara de japonês, né? Deve ser, né? Quer dizer, eu acho que deve ter puxado pra mim, eu espero. E aí, e assim nós fomos indo. Então, como a gente nunca nos preocupamos com esse lado, e a gente percebeu que o André não estava com dificuldade pra andar, dificuldade pra falar. E a gente falou, bom, alguma coisa ele tem. Aí levamos pra São Paulo, fizemos um exame genético. O doutor Spencer, que é um amigo nosso, fez também um exame genético nele aqui. Aí que fomos detectar que ele tinha síndrome de Down, né? Eu vou dizer que até os momentos difíceis da nossa vida, porque a forma que nós fomos abordados por um médico em São Paulo, especialista, inclusive, assim, leva no Einstein, porque o Einstein tem um médico neuropediatra e fomos até São Paulo pra saber qual que era o diagnóstico dele. De cara, ele nos criou até um certo trauma disso tudo, porque ele já vê, ah, teu filho tem Down. E pra quem não esperava nada... Ele já foi reto, assim, sem... É, é. Sem ter aquele cuidado, né? Não, não, a delicadeza é sensatez e você falar assim, olha, deixa eu explicar uma coisa pra vocês, eu sei que você não tá esperando. Aliás, abre um parênteses aqui, que eu gosto muito de dizer isso. Pra aquelas pessoas que sempre, aliás, nunca você espera ter um filho especial. Hoje nós acabamos de conversar isso numa associação que nós tivemos agora, numa reunião. E, assim, existe um videozinho no YouTube que você vai achar, Bem Fim da Holanda, né? Acabei de citar isso, que uma pessoa se organizou a vida inteira dele, se organizou na Holanda, criou aquela imagem, se organizou, estudou a cultura, a educação, a alimentação, estudou tudo da Holanda. Aí ele se programou, ele pegou um voo, quando ele chegou no voo, ele desceu, ele estava na Suíça. Aí fica a nossa meditação e o questionamento. O que você faz na sua vida? É, xinga, reclama, fala pra Deus que estava tudo errado, cata o avião e volta. Ou você fica onde você está e você aprecia que aquele país é tão lindo, é tão maravilhoso, existe beleza, existem coisas positivas e você vai adorar aquele país. Então, é uma analogia que a gente tem, que eu gosto de dizer, a todos que têm um filho que você não aguarda, aliás, você nunca aguarda ter um filho especial. E quando você chega, é mais ou menos assim. Então, eu vou dizer que aproveite o seu filho, porque é tão bom saber que Deus te mandou um alvo especial, por isso que chama especial, né? Porque senão todos nós formaríamos especial, mas a gente trata ele como especiais. Então, se veem, porque Deus permitiu pra que estivesse junto com a gente. Então, o André foi uma surpresa agradável pra gente. Eu falo que eu tenho dois orgulhos de ter dois filhos. Um que é inteligente, que é o Eric, de 15 anos, inteligentíssimo. E o André, que é um filho especial, que nos dá muita alegria. Então, todo dia, todo dia, ele apronta alguma coisa. Como assim? É incrível, o André... Já que ele puxou o pai dele? Não, não. Não tem aquele jargão, ei, filho da mãe? É, é o filho do pai. Meu, mas todo dia, meu, esses dias ele tava lá. Minha esposa falou assim, ó, vai lá ver o seu filho, né? Aí eu fui ver. Ele foi do banheiro, ele puxou o papel higiênico, foi até o quarto, ele veio assim. Aí, na cama, ele já tinha picotado todo o papel higiênico e puxando o papel higiênico e picotando, entendeu? Aí, uma outra vez, ele conseguiu esvaziar a água do vaso sanitário. Ele esvaziou. Como assim, gente? Ele tirou toda a água, ele fez o vinho, ele tirou. Ah, uma outra vez, a faxineira veio e falou assim, ô, dona Sueli, o que que eu faço com esse fio dental? Ela falou, que fio dental? O André veio lá de cima, que a nossa casa não sobrada. Ele veio lá de cima com o fio dental, tá aqui na cozinha. Ele veio soltando o fio dental, assim, ó. Ele soltou. E a última agora, essa semana, nós compramos presente para os sobrinhos, que nós temos de Natal, e foi comprar o sobrinho. Chegou lá e falou assim, ela mandou a foto. Olha o que seu filho fez. Foi olhar a foto. Ele abriu todos os presentes. Todos os presentes. Ele abriu tudo. Então, assim, o André é uma alegria, porque assim, ninguém ensinou ele a fazer nada. Mas todo dia, alguma coisa que você faz, que você vai querer dar bronca, você não consegue dar bronca. Mas ninguém ensinou ele a fazer nada, mas o arteiro veio do pai. Não, é filho da mãe. É por isso que é isso. Você é bem família? Bem família. Bem família. A sua família, assim, é bem unida? Bastante. Tanto é... Os irmãos, pai, mãe, sempre foram bastante unidos? É assim, ó. Infelizmente, meus pais já se foram, né? Eu falo assim, né? Eu tinha quatro felins. Aí eu falei, vai ser azarado, só sou uma sogra. O santo era tudo igual. Mas ainda tem a sogra aí. Foi brincadeira. É brincadeira, sogra. É brincadeira. É, gente boa. Mas é assim, ó. A gente sempre fez isso no Réveillon. É tradição. É tradição do tio Hélio querer fazer isso. Então, Réveillon é 30, 40 pessoas que a gente reúne em casa. E todo o Réveillon nosso é temático, entendeu? Então, todos, exceto a pandemia, que, né? Infelizmente, nós perdemos esse lado, mas agora, esse ano, meus sobrinhos já mandaram mensagem. Qual vai ser o tema? Então, ó, meu sobrinho tem sobrinho universitário, já tem formado, tem fazendo medicina, tem outro. E, assim, todos eles já vendiam, tchô, nós vamos na tua casa. E esse ano tem namorada, né? Então, já vai trazer todo mundo. Bom, já fizemos super-heróis. Aí todo mundo tem que vestir super-heróis. Antes da pandemia, nós fizemos japonês. Aí você falou assim, mas é festa japonesa? Não, mas é assim, ó. Os homens eram obrigados a vir de geisha. E as mulheres de... De lutador de sumô. Ah, que legal! Aí, mandei fazer roupa de espuma. Então, as mulheres vestiam roupa de espuma e de lutador de sumô. E esse ano, nós vamos fazer Star Wars. Entendeu? Star Wars. Ano que vem, vocês fazem os Vingadores. É, quase isso. Mas esse lado da família é um lado que a gente curte muito, curte muito. E eu falo com os meus pais, porque os meus pais sempre, sempre fizeram questão de final de ano a gente se reunir. Pelo menos no final de ano a gente conseguiu se reunir. Então, era tradição a gente fazer alguma coisa no Natal e no Ano Novo fazer na casa deles. Então, hoje a tradição é a gente fazer em casa e junto a toda a família. Lógico, não vamos fazer 30, 40 pessoas, senão depois vai sair na mídia. É, exatamente. Entendeu que o vereador fez isso, mas... Então, já que você é bastante família, eu quero que você assista isso. Então, hoje eu vim falar que eu tive dinheiro, que eu sou uma ótima pessoa, tanto com o amigo, tanto com o pai. Você é sempre ajudado para todo mundo, sempre gostar de usar. Eu tenho muito orgulho pelo que você é um homem temente a Deus, um esposo maravilhoso, um excelente pai, excelente profissional, uma pessoa que investe o tempo, se dedica com muito amor e alegria nos projetos sociais. Porque valoriza o que valoriza o ser humano, valoriza a vida. O que te torna mais especial ainda é o fato de ser um amigo muito fiel. Por onde você passa, com seu jeitinho carismático e engraçado, sempre conquista novas amizades. Deus te proteja, continue abençoando sua vida com muita saúde, com muita sabedoria. E abençoe também seus sonhos e seus projetos. Um beijo enorme no seu coração. Amamos você. Você quer que eu fale o quê? Bom, vou pedir perdão a todos que estamos assistindo, mas esse é o Hélio. Um cara engraçado, um cara palhaço, mas um cara bastante emotivo. Eu choro por qualquer motivo, com desenho eu choro, mas uma coisa que é de muita importância na minha vida é a minha família. Eu só estou aqui hoje porque antes disso nós tivemos muita conversa em casa e a minha esposa só disse assim, se deseja, tudo bem, eu vou te apoiar. Se ela dissesse, não, não quero que você vá. Como ela já me disse há uns bons anos atrás, tivemos toda uma vez, uma ocasião em que o pessoal estava do Nikkei reunido, e ela falou, vamos colocar o Hélio como vereador. Minha esposa disse que não, eu quero o Hélio dentro de casa. E respeitei. São muitos anos, isso que eu não me lembro, mais de 15 ou 20 anos talvez essa história. E respeitei. Hoje estou aqui porque foi o momento que ela disse, é o seu sonho e eu quero que você vá e eu vou te apoiar. Então eu só estou aqui porque essa família linda, maravilhosa, que eu tenho uma mulher linda, dois filhos que eu amo muito, só estou aqui porque eles me dão esse suporte. Então, desculpa gente, eu faço ser falhaço, eu faço ser brincalhão. Eu faço ser brincalhão, mas quando você mexe com a família, para mim isso aqui é o mais importante, acima de tudo. Eu digo que hoje eu tenho uma oportunidade de estar aqui. Daqui a três anos talvez, estamos acabando o primeiro ano, daqui a três anos talvez, não esteja mais dentro da Câmara ou dentro do Legislativo, para mim não importa. o meu objetivo de vida, que era vir até aqui e fazer o bem para as pessoas que a gente deseja, ou fazer, como eu digo, quero deixar um legado para a nossa cidade. O Eric, como eu falo, Eric é assim, se o papai conseguir deixar um legado para a nossa cidade e marcar a nossa cidade de um algo que a gente chegue aqui, você fala assim, nossa, meu pai que ajudou isso aqui, é isso que eu quero, esse é o objetivo da minha vida, a gente poder deixar um algo para essa cidade que eu amo muito, que me acolheu com muito carinho e quero fazer muito mais pela nossa cidade. Então, eu vejo a oportunidade de estar aqui hoje fazendo isso pela nossa cidade e quero deixar esse marco. Então, só estou aqui pela minha família. A partir de quando a minha família disser assim, Helio, já chega, já está bom, você cumpriu a sua parte, volta para casa, estou satisfeitíssimo, volto e vou respeitá-lo eternamente, vou respeitá-lo. Então, me perdoa, gente. Adorei a sua emoção. Cumpri minha missão com sucesso, mais uma vez. Obrigada pela sua participação, a gente agradece muito a sua disposição de estar aqui conversando, falando um pouquinho da sua vida, abrindo a sua história para a gente e a gente conhecendo um pouquinho mais do vereador, o doutor Helio Ajeca. Muito obrigada. O que agradeço, Helio. Seja sempre bem-vindo aqui ao Enfoco, tá bom? Legal, tá bom. Eu volto, tem muito mais história para a gente contar. Noutra ocasião, a gente conta as experiências do Japão que a gente já teve, as experiências que a gente teve dos trabalhos sociais. Tem bastante coisinha, a gente volta, sim. Volta vestido de menudo. Tem de tudo em mim, tem de tudo. Obrigada, tá bom? Eu encerro o Enfoco aqui e a gente se vê no próximo, tá bom? Fique agora com a programação da TV Câmara. Até lá. Tchau. E aí 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 E aí